Abre a porta! Abre a porta, Toledo! Se não abriu, eu vou arrombar, hein! Aí pegou, veio comigo, não quer pagar. Entrou e não quer pagar. Vou arrombar, hein! Vou arrombar, hein! Cadê o dinheiro da corrida? Cadê o dinheiro da corrida? Cadê o dinheiro da corrida? Tá achando que você está fazendo isso com quem? Eu? Tá achando que tem otário aqui? Tá me filmando por quê? Tá achando que tem otário? Foi tu que pegou a corrida comigo, hein! Fica me filmando, não! Não fica me filmando! Tá achando que tem otário aqui, né? Cadê o dinheiro da corrida? Tá no meu nome? Olha só o quê, pô! Vou chamar a polícia! Chama agora! Cadê o dinheiro da corrida? Cadê o dinheiro da corrida? Cadê o dinheiro da corrida? Tá achando que tem algum otário aqui? Cadê o dinheiro da corrida? Eu não quero que tu tenha medo de mim, não, pô! Quero o dinheiro da corrida! Tu acha que eu não quebro essa televisão aqui, não? Quebra aí! Eu vou chamar a polícia agora! É? Chama aí, pô! Chama aí! Chama aí! Chama aí! Tá achando que eu não quebro, não? Cadê o dinheiro da corrida, colega? Não, meu filho! Vai se arrepender! Vou jogar na mídia! Sou criada aqui, tá? Sou criada! Chama na frente, então! Chama aí! Tá achando que eu não quebro, não? Cadê o dinheiro da corrida, colega? Não, meu filho! Vai se arrepender! Vai se arrepender! Vou jogar na mídia! Sou criada aqui, tá? Sou criada! Chama na frente, então! Chama lá, pô! Chama aí! Chama aí! Chama aí, pô! Sou criada aqui, pô! Tá achando o quê? Tão otário é tu! Tá fazendo os outros de otário! Alô? Alô? Ué! Chama aí, pô! Tá ouvindo? Tá rogado? Chama aí, pô! Chama aí, pô! Eu tenho uma vez uma corrida no nome da minha cara pra poder apagar e não tenho medo pra apagar ele agora, tô esperando que o modelo chegar. Tá dentro da minha casa, eu vou meia televisão, tá me filmando aqui! Não é ação de me bater com o ferro, não sei o que ele tá na cara. Pode levar, colega! Ele tá tudo ruim! Já é! Não, você vai esperar? Você vai esperar? Você vai esperar, mas você vai bater? Tá sentado, tá sentado! Dá licença! Tá sentado, tá com o quê? Me vai ligar! Não vai ligar minha televisão, não! É com ela! Vamos saber com ela! Olha só! Milagre! 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 Dá o caralho! Tá achando teu caralho aqui! Como é que é a estrada? Tá achando teu caralho aqui! Tá achando teu caralho aqui! Tá achando teu caralho aqui! Milagre! Eu grávida! Foda-se! Sai daqui! Sai daqui é o caralho! Sai daqui é o caralho! Tá achando teu caralho! Tô vendo minhas coisas! Tupo! Próximo vai ser tupo! Vai, otário! Joga em mim pra tu ver! Jogo! Passou no que te quebra pra caralho! Quebra! Tua sorte é de criança aí! Foda-se! 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 Foi tu que te viu!